Gente, hoje, a receita de hoje é um escabete de lagarto com toda a versatilidade que um corte do dia a dia do ângus pode ter se dado. Eu sou Gerson Almeida e este é o Clube da Carne TV. Gente, a receita de hoje é um dos meus aperitivos, das minhas entradas, da minha mesa de frios preferida. É um roast beef no estilo escabete. O escabete é uma forma de conserva feita no óleo que, quanto mais ele fica na conserva, mais ele apura o sabor. Não tem o risco de estragar e com uma torradinha, com uma entradinha, fica perfeito junto a uma mesa de frios e vinhos. Ainda mais agora que está vindo o inverno, né? Então, vou passar as dicas para vocês, vou passar os ingredientes, nós vamos começar a fazer o molho e vocês vão acompanhar comigo aqui. O escabete que a gente vai fazer é a mesma carne que a gente usa para fazer o nosso carpaccio. Então, ela é feita com a peça de lagarto ou a pasta branca. Vocês notam que não tem nada de gordura. Então, os meninos do açougue fizeram a pasta branca, enrolaram bem ela no filme e deixaram ela pré-congelar na geladeira, no congelador, para manter essa aparência cilíndrica. O que eu iria fazer? Como vai demorar um pouquinho esse processo, eu já tenho ela aqui pronta, tá? Eu agilizei, eu fiz ontem para a gente poder agilizar o nosso prato. Mas qual que seria? Eu vou passar o passo a passo aqui para vocês. Eu pegaria essa peça aqui do lagarto, gente, tiraria esse filme aqui e colocaria pertinho na brasa. Nós vamos selar o lagarto. Então, você sela de todos os lados, as duas cabeças e sela de todos os lados. Isso vai dar em torno de três minutos na brasa forte, para dar esse queimadinho aqui, ó. Esse queimadinho que ficou aqui na minha peça, tá? Feito isso, eu tiro, aí acompanhem comigo. Eu vou colocar um copo de vinagre e uma colher de sal na panela de pressão. Um copo de vinagre e a mesma quantidade de água. E vou ligar minha panela, no que der pressão, eu vou contar três minutos. Três minutos que deu a pressão e eu desligo. Tiro a minha peça e deixo ela gelar na geladeira por 24 horas. Então, vai ficar de um dia para o outro, somente três minutos na pressão. Um dia para o outro, você deixa na geladeira. E aí você leva, pode levar uma sogra de confiança, panificadora do seu bairro e manda fatiar o mais fininho possível, tá? Ele vai ficar nessa quase que transparente, olha gente. Vocês notem que ele fica super fino, ó. Então, ele está rosado, um rosbife. E ele está super fininho, ele vai ficar nessa consistência. E agora, nós vamos fazer um molho para deixar ele em conserva, para deixar ele em escabeche. Vou fazer meu molho aqui na minha chugasqueira mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caprichar, gente, no azeite de oliva. Até porque depois que eu terminar meu escabeche, eu vou ter que completar ele no azeite de oliva. Então, eu vou dar uma caprichada boa no meu azeite. E vou colocar bastante cebola. Tá? Vou colocar pimentão vermelho. Vou colocar tomate picado, um cubinho. Vou colocar salsinha e cebolinha depois. Vou colocar uma pitada de... Duas pitadinhas de alho, um ido com sal. E vou colocar uva passa branca. E agora, isso aqui vai lá para a parrilha, para deixar tudo dourado. Então, gente, ó. Eu deixei o meu molho bem frito, bem fritinho. Olha aqui, ó. Hum, o aroma disso aqui está... E o que eu preciso agora, gente? Eu preciso de um pote para deixar isso aqui na geladeira. Então, o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar a primeira camada embaixo. Vou caprichar no azeite de oliva de novo. E agora, vou intercalando. As minhas carnes. Com o meu molho. Isso aqui, gente, quanto mais tempo ficar na geladeira, mais saboroso fica. Mais apura este prato. Depois eu mostro para vocês as camadas aqui. É claro que eu também já tenho um pronto, para poder mostrar para vocês a arte final. A gente finaliza com uma salsinha e cebolinha fresca, para deixar ele mais com esse frescor. Tampa. E 24 horas na geladeira. Quanto mais ele ficar na geladeira, mais vai apurar o nosso molho e mais saboroso vai ficar, gente. É lógico que eu já tenho um pronto aqui, que eu deixei prontinho, para mostrar para vocês a arte final. E, ó. Um apetite. Gente, este escabeche de rosbife, composta branca ou lagarto, como eu formo em cada região, foi o prato desta semana. Eu espero que vocês curtam. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem o Clube da Carne TV está de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.